Para, galera! Beleza! Claro, galera! Quem fala é o Adrian! Galera, a gente vai jogar o time do Cretivo vs Rogério, que é Evante! Então só bora, né, Adrian? É! Cara, eu comecei! Eu comecei! Eu não tô entendendo! Proibição de um Brauer, né? É! Proibir! Proibir! Sempre quis jogar com esse Brauer, mano! Vamos lá! Se prepara, Adrian! Peguei o mais saperão, filho! Só se bora! O Ada tá com uma esquema! Ó, nova! Bonita, sim! Bora, Cretinho! Cretinho! Peguei o leitinho na cara! Bora, Cretinho! Vai! Cretinho! Ah! Gol! Bora, Cretinho! Cretinho! O! O! Obrigado! Pedro, foi de mais um lado. Tá um ar zero ainda. Não! Por que enfim? Não! Meu Deus! Vamos, Rogério! Ah, minha internet, velho! Internet mó ruim! Não, não! Ô, Adas, você tá aí? Vai! Faz! Faz! GOOOOOOOL! O time do Gritinho! Tem sete rodadas! PEDRO! O quê? A última vez eu tinha ganhado! Mas tinha um dado! Mas, gente, o que vocês acharam? Comentem o que vocês acharam da minha nova skin da cara! Ué, aí eu vacilei, aí eu vacilei! Ué, gente, jogaram mó mal, hein, ninja? Ué! Ué, olha aí! Ué, empaçô! Ué, empaçô! Ué, empaçô, ué, empaçô! Vai, Prentinho! Rude, só que você parou! Ah! Ah, tá empaçado! Vai, Cretinha, escolha um braulé bom A Nina A Nani A Nani Meu Deus Nossa, eu errei e escolhei Agora os dois E os braulers não tão apelou Eles também não são ruins Com caramba Parabéns Se eu perder não tem problema Os dois são bons Nenhum é ruim Nenhum é melhor que o outro Aham Por isso é se divertir jogando Boa Boa Não, o Cretinha jogou muito agora Parabéns, Pedro Parabéns pra tu também Vai Vai, gente Tá empatado Vou ver, né E agora o Cretinha pegou um braulé bom Salvou Salvou Ih, agora eu tomei Tomei Tomei, nó Mas eu posso virar, filho Meu Deus Meu Deus Ora o Cretinha Não, ora o Rogério Ora esse Rogério Isso aqui é o clássico, mano Meu Deus Uma hora o Cretinha Tá jogando meia hora E uma hora o O Rogério pra mim É o artilheiro do clássico dos dois Quase Ah Peraí se você ganhar Acabou, Nenhum Se eu ganhar Acabou Acabou Pode pra frente Pode pra frente Não Vagabundo Que isso O Piso tem anasólico Não xinga, né Sim Imagina se eu juntei na rua, né, mano? Né? Imagina se eu juntei na rua, mano? O Cretinha Tá Fica aqui Cretinha não, Rogério Nossa, eu tô entendido Bote dois Nossa, o Pelo vai dar um um Pelo faiam, tinta ai éh , tinta ai éh my kia é que vem um grau irmão eu filho compa друг Parabéns, Adria! Parabéns, Adria! Parabéns. vai jogar aqui, né? A gente vai jogar. Vamos jogar um pouquinho. Ô, mano. Ô, gente. Ô, gente. Ô, gente. Foi muito desfrutado. O... O Creitinho ganhou, né? Não. O Rogério ganhou nessa. O Creitinho ganhou naquela. Ô, mano. Mas o... Ô, o Morty tá jogando bem, cara. Nossa, que pena. Pensei que eu ia ganhar a última ali. Não é mesmo, mano? Tu também, mano. Tá. Ô, questão de sorte também, né? Tem umas vezes que o Creitinho pegava uns bravos melhores. Vou combinar se foi o P&P que tava dando certo. A gente tem que jogar bem, mano. Que eu tô quase pegando 22 de classe. A gente vai ter que ir indo, pelo menos. É. Se a gente ficar em segundo. É, mano. Porque... Boitinho é coisa de Nutella. É mó... É mó covardia. É mó covardia, mano. É. É mó covardia, não? É. Que isso? Ai, eu tô farando. Pega, pega. Ah, nossa, véi. Cuidado, Adr. Ô, mano. Você viu? Olha que sacanagem. Nossa, mano. Eu tô tentando agonha. Eu tô jogando muito sério aqui, mano. Foge, foge, Adr. Vai, ô, bobão. Vai, ruxa. Meu Deus, meu Deus. Fora, tipo, cara, gente. Vamos de filha de mamãe. Vai, ô. Eu quero morrer, mano. Eu quero morrer. Ah, é. Ah, não. Ah, mano. Tão sacanagem, véi, comigo. Eu acredito. Mãe, mano, é coisa que mataram o outro. Ah, não. Ah, não. Tô vendo? Foi quase, Pedro. Mãe, dá pra conseguir de novo? Ah, não. Vamos lá, gente. Mano, a gente não foca nos caras. Cara, aqui tá um bom lugar, porque aqui não... É, tá mais distante. Os caras costumam ficar no meio. Cuidado! Puxa! Ah, isso aí dá pra matar. Toma! Que que é isso? Que que é isso? O que é isso? O que é isso? É Pedro. Mano, meu jogo pegou. Pelo menos tem segundo, vai. Cadê os caras? Não morre, não morre. Não morre, porque a gente vai vencer! Não morre! Porque a gente vai vencer! É madrinha, é do banheiro em uma. É o maior que existe o mundo agora. Bora! Bora tomar uma! Ah, porque assim, aquela parte do futebol foi à toa, não é verdade? Galera, vamos lá! Segura a partida, a gente tem que ficar seguro. Vamos lá, mano! Sem ser afobado! Sai! Que bom que tá em preço! Gente, voltei aí, gente! Não, o cara me matou ali, velho! É mó chato, velho! Não vai ficar em segundo, tá? Tá para ficar, com a minha sua eixo, é o carcerno. Foi! FICA! FIRA, FIRA, FIRA! FIRA, FIRA! FIRA, FIRA, FIRA! FIRA, FIRA! FIRA, FIRA! FIRA, FIRA, FIRA! FIRA, FIRA, FIRA! o rock então online e aí tu pera aí vou chamar isso para ver que ele responde vamos ver ai tá jogando meu deus vai mano mostra ai vou parar ai não dá mas não dá para mandar mensagem mano mas você conseguiu então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe seu like inscreva no canal se gostou e fui o item participou um pouquinho e aí